Tá precisando de uma peticura. Por mim, eu quebrava os seus pés, mas não alcanço daqui. Will? Você quer casar? Se manda, seu boiolo! Não comigo, seu pervertido. Sei lá, só dá maluco aqui. Tenho certeza de que vão me casar. E quero que minha mulher seja virgem. Bom, então é melhor andar rápido, porque tá meio em falta. Minha esposa. A dócil, porém intocada dama. Ela deverá ser uma excelente dona de casa e ter seios do tamanho da Austrália. Não sei, não. Eu não consigo me imaginar acordando ao lado da mesma mulher todo dia, o resto da minha vida. E não importa o tamanho da Austrália. Qual é, Will? Você não quer se casar mesmo? Eu não sei, primo. Talvez um dia, quando eu estiver velho e de cabelos brancos, lá pelos 29 anos. A essa altura, Carlton Jr. estará entrando no pré-escolar. E Cartonete será uma sementinha no forno. Isso é bom, porque vão poder tomar conta do Will Jr., da Wilmina, da Williamina, do Wilton e do bebê Will. Aí, primo Carlton, me leva amanhã de Neilândia. Esquece. Eu não vou ser cúmplice do assassinato do Mickey Mouse. Aí, Bob, eu adoro quando você vem nos visitar. Eles gostam mais de mim quando você vai embora. Ah, é ele. Eu tenho que retocar a maquiagem. Sr. Frank Schaefer. Sim, sim. Bem-vindo à família. Eu sou a Viola. Criei Janice. E olhando você, vejo como a criei bem. Essas são minhas irmãs. Sim, sim. Lindo, lindo, lindo e lindo. Uma combinação perigosa. Por que você não entra e fica à vontade? A sua gatinha vai descer logo, logo. Ah, legal. Obrigado, amigo. Obrigado. Querido. Aí, Xará. Você está prestes a dar um grande passo. Me diz aí, você não é viciado em jogo nem em prostitutas, né? Não, eu sou bem careta. Ih, essa era a próxima pergunta. Aí, cara. A Janice é como uma irmã mais velha. Eu quero vê-la em boas mãos. Não se preocupe, Will. Eu amo de verdade. Vou fazer tudo para fazê-la feliz. Aliás, quando me visitar, pode pegar o meu Porsche emprestado. Está abençoado, Xará. Quer comer um lanchinho? Claro. Precisa de uma dica sobre sexo? Não, não mesmo. Tem alguma pra mim? Aonde você vai com esse smoke, hein? Ah, aí eu vou lá no... Eu vou lá no treco. Ah, eu posso te contar. Eu vou no casamento. Legal. Então você vai ver a minha surpresa. Já que a tia Janice é da raça negra e o Frank é da raça branca... Eu fiz um pupurri de canções. Ouve só. Ebony and ivory Live together in perfect harmony Because the world is black The world is white It turns by day And then by night Since she's got jungle fever He's got jungle fever They've got jungle fever We're in love! E aí, o que acha? Eu acho que o seu cérebro tá no lugar errado.